E eles vão falar um pouquinho, né, dessa criação, desse processo. José que estava ansioso para fazer essa exposição. E o dia chegou e da melhor forma possível, com o grande estilo, que é na sessão de novo. Então vou passar a bala para José. Para José. Adentem, pessoas, adentem, por favor, fiquem à vontade. Boa noite a todos e a todas. Finalmente, os dias chegou. Então, realizamos uma exposição, por exemplo, foi do Sônia. Leio não só a exposição, mas também esse reconhecimento que a gente está tendo, graças a Deus, nesse período. E a primeira exposição de pintura Nordeste de Pouro é um projeto que eu criei em 2015. E com esse incentivo da Leia de Blanc, juntamente com a Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro, confiei à Secretaria da Cultura. Então eu consegui realizar esse primeiro momento. Eu quis falar um pouco do Nordeste, né, dos novos estados. Então a gente sabe que é muita coisa, que dá para falar tudo em um só momento, né. É rico, então eu farei a primeira, a segunda, a terceira e até o que eu se quiser. Mas eu quero agradecer a Porto, ao Felipe, por todo o apoio. Vocês me ajudaram bastante desde o início, desde a construção do projeto. E eu estou muito feliz, agradeço a todos vocês aqui presentes. Muito obrigado e até apreciem as outras. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Eu trouxe alguns trabalhos também, são poucos, mas é uma honra muito grande estar podendo se colocar aqui para vocês, observar o trabalho, ter esse contato com a pintura. E quero agradecer a Secretaria da Cultura que foi proporcionar isso, porque é um momento na nossa cidade que é muito importante, é ter essa ligação com a cultura, que há muito tempo a gente não conseguia encontrar aqui. E a Leal de Vem, que foi um fomento, que garantiu essa ligação entre a população e os artistas que poderam fazer esse trabalho. E eu espero que vocês gostem, eu trouxe alguns quadros ligados ao tema do Nordeste também, alguns cangaceiros e minhas paisagens. E esse vai ficar crescendo. Obrigado. Aplausos 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 que, assim, eu acho que é muito válido, né? Todos nós que passamos ali no centro de Delmiro Gouveia, a gente vê aquela pintura do Cabanas, né, Gabriel? E muitas vezes a gente não sabe quem foi que fez essa obra de arte tão linda nesse barro. Foi Gabriel. Então, assim, é um Delmirense, é uma potencialidade nossa, que vem aí fazer essas pinturas que estão bem atrás de vocês aí, de Lampião. É cangaço, né, Gabriel? Muito voltado ao cangaço. Que é uma forma agústica, mas de expressar a sua arte. Que eu acho belíssima, inclusive, eu já quero aquela vermelha ali. Já estou vendo a amordura de vidro ali, bem bonita na secretaria. E no meu escritório, que assim é impecável. Eu acho que essas potencialidades, né, é muito importante. Gosto de falar, olha, Filipe, a gente já tem potencial de fazer uma feira de livro. Eu acho que a gente tem potencial de fazer maior uma feira de literatura e arte com vocês, com os Delmirense, né? Você vê um jovem como o Davi... Você vê um jovem como o Davi, que está ali atrás, né, que é do povoado do nosso amigo Adriano, né? E assim, poxa, um jovem, um professor, mas que escreve tão bem, que é tão ousado, né? E está lá no povoado, mas a gente precisa levar vocês para Delmiro Cidade, de Nordeste e Brasil. O César, que assim, o César é aquele que quando ele fala, ele passa a paixão, né? O César passa aquela emoção, né? E ia ser tão lindo. O nosso cordelista, né, eu chamo ele sempre de pai de Júlia, nós chamo ele de russo. É assim, que coisa linda quando você põe aquele microfone de arrepiar, né? E a gente precisa voltar a essa cultura aqui em Delmiro Gouveia, fazer uma tarde só para ouvir os nossos cordelistas, os nossos poetas, né, Ludinha? Voltar a essa cultura da origem, né, os nossos grupos de epífanos que a gente acabou, né, que tem acabado, não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Enfim, todos que aqui estiveram e todos que aqui estão. Muitas vezes para um mundo tão capitalista, uma noite como hoje, é uma noite tão insimbólica. Mas para todos nós que temos emoções, é uma noite, se brincar, mais importante. Que valorizou o povo, valorizou a nossa cultura, a nossa história. Então, parabéns, José, eu não posso falar de vocês, né, a arte de vocês falar por si só. Eu estou vendo que o Maio não está ali, né, eu estava procurando por ele também, o Maio não está lá, vem para cá, Maio, também tem pintura de Maio, né? Ele fez um curso, né, fez uma oficina em telas e tem algumas telas aqui dos alunos dele, né? Há um espaço também para o Maio. E assim, quando ele chegar para eu finalizar, eu acho que os nossos potenciais são incríveis. Finalizo dizendo a segunda forma. Segunda-feira a gente estendeu a programação, né, da semana do meu governo, vai até a terça-feira, onde a gente vai fazer uma grande ação para as crianças na praça. A prefeita pediu para a gente reunir todas as secretarias. Então, terça-feira, dia 12 de outubro, nós estaremos fazendo, iremos fazendo programação para mais de mil crianças, com brinquedos, brincadeiras populares, e à noite o cinema cultural também para passar para as crianças. Domingo, nós vamos ter a missa de Delmiro Gouveia, 104 anos de saudade, finando depois, né, com o encontro das nossas orquestras, Delmiro Agua Branco e Piranhas. Sexta-feira, vamos reconhecer 15 pessoas que muito fizeram na história do nosso município, enfim, a programação vasta. Mas na segunda, vai ser voltado também para os nossos artesãos. A gente quer fazer uma recepção para os nossos artesãos. Eu peço a vocês que, antes de irem embora, conheçam a nossa Casa da Arte, que já passou por outra repaginada, está tão linda, estão vendendo bastante. Então, muitas vezes, só faltava esse apoio de chegar e fazer junto. E eu acho que o caminho é esse. Eu só gostaria de agradecer a todos vocês e falar que o Viva Delmiro não vai morrer dia 12, porque logo ali em dezembro nós vamos ter uma vasta programação também de Natal, de Ano Novo, sem esquecer a história do Pio Negro. Obrigado. 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 Obrigado.